Para intensificar a cor. E aí, Karina, como é que você faz? Para intensificar a cor do fundo de clareamento, aí eu posso colocar o 834. Eu intensifico, eu vou usar essa cor ali e vou colocar mais dessa cor nesse fundo de clareamento. Aí, como eu já tenho o dourado, eu coloco mais dourado e eu já tenho o cobre, eu vou colocar mais cobre. Eu intensifico aquela cor ali que já tem no cabelo. Tem mais exemplos de como você pode criar cores intensas aproveitando o fundo? No fundo, o 8 também eu posso usar também ou só um 33, mas eu ainda vou ter um pouquinho ali do... Ele vai se revelar, né? Aquele laranjinha vai ficar no final ali, vai intensificar, mas vai ter ainda o cobre. Ou também eu posso colocar um cobre ali, também intensificar esse fundo com o cobre, né? No 8, botar um 8.44. Então, eu também estou intensificando ali alguma das cores que tem. Já nesse fundo. Muito bom. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão de intensificar? Ou a Karina já fechou o assunto? Karina? No caso do 8, no fundo de clareamento 8, intensificar, eu acredito que temos várias opções. Porque nós temos... No fundo de clareamento, transformando ele numa nomenclatura, nós temos o 8.34. Então, vamos dizer que nós queremos intensificar mais para o dourado. Deixar um 8.334. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma cor que vai apenas dar aquela diluída no 4. Então, eu posso jogar um 8.13. Que aí, um, três. 8.3. Levando em conta que nós temos um fundo de clareamento amarelo-laranja. Só que eu quero deixar o laranja lá no fundinho. Então, eu vou aplicar o 8.3. Ele vai se juntar ao 3. Vai revelar um dourado mais forte. Porém, ainda como nós não neutralizamos o laranja no fundo de clareamento. Ele vai aparecer ainda mesmo que de longe. Nós podemos também intensificar o cobre desse 8.34, né? Que seria o amarelo-laranja. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos jogar um 8.4. Que ele vai se juntar... Tá travando pra mim. Não sei se tá travando pra todo mundo. Aquele cobre que tá lá 25% cobre. E vai entregar um 8.43. Porque ele vai intensificar mais o cobre. Mas o dourado, ele vai aparecer também ali no fundo. Então, quando a gente fala em direcionamento de reflexo. A gente sempre pode juntar o que tem ali. Vão dar várias opções. A gente pode diluir. No caso do fundo de clareamento 8. Como são duas cores. Nós podemos diluir uma e intensificar a outra. Como nós podemos também apenas intensificar os dois. Dar mais brilho. Eu acredito dessa maneira. Obrigado, Carla. Isso aí. E aí E aí E aí Obrigado.